Fala aí galerinha, tudo beleza, tudo na paz, 10 com o game na área, olha só que coisa mais linda, lançaram agora no dia 27 de abril de 2016, uma edição definitiva de Ori in the Blind Forest, pensa na criança feliz, foi eu, é eu jogando Ori novamente, primeiro eu tomei um susto, porque eu não estava mais acompanhando nada do jogo, então não vi que tinha novidade, de repente abre o meu Steam, está lá aquele painelzinho de jogos em promoção, e eu paguei nem 10 reais, foi 9 anos quebradinho nessa edição definitiva de Ori, logo que lançou mesmo, eu já comprei, já comecei a jogar, como vocês podem ver, ela está repaginada, ou seja, está mais bonita do que era antes, agora tem esses, arte conceitual, tem vídeos de quando foi lançado, vídeos também dos bastidores, é bem interessante você curtir, como eu ainda estou no vício de jogar, não vi nenhum desses vídeos de bastidores, promocionais, nem nada, mas depois eu vou dar uma conferida, eu vim direto aqui para o jogo, já iniciei o jogo na verdade, avancei um pouco na história, até o ponto da DLC, do mapa novo, porque essa edição definitiva, ela tem um mapa novo, que é em grandão e bem maneiro, e ela tem também novos ataques para Ori, ficou bem interessante, então assim, eu não vou trazer, né gente, o gameplay de novo, não vou jogar o jogo todo novamente e gravar, vai ser só mesmo aqui, esse é o mapa do local, da Floresta de Nibel, e é nessa aí, nessas clareiras submersas, imersas, que você tem um ponto, para ir para o mapa da DLC, que vai mostrar um pouco mais a história, vai aprofundar a história de Ori, então bora lá! então, tem um ponto, para ir para ir para o mapa dalanca, vai para ir para o mapa do local, mas tem um ponto, para ir para o mapa do local, como você tem um mapa, não tem um mapa, não tem um mapa que o mapa do lugar, tem um mapa que não tenha gostado de colocar ela, e aí gostam de conhecer, porque ela tem um mapa novo, Nossa, ou seja, o Naru é muito mais antigo do que a gente possa imaginar, né? Se cuidava da árvore de nível quando ele era uma semente, imagina. Ai, caralho, cheguei aqui tomando porrada. Eu, obviamente, né, galera, vou editar as trocentas milhões de vezes que eu morri pra tentar descobrir o local certo por onde ir, né? Eu vou editar, senão vai ficar um vídeo gigante. Aqui em hora é assim, né? Primeira vez que eu tô jogando, então não sei pra onde eu tenho que ir. É no acerto. A gente vai indo, tá tudo escuro nessa porra, mapa sinistro do caralho, mas tá valendo. Vambora. Só que não estranhe que às vezes vai ter, não vai ter corte, né? Porque eu sempre corto certinho pra não ficar muito deschavado. Mas as trocentas milhões de que eu morrer, vai ter que ser isso. Opa, chamou um itemzinho aqui, ó. Vamos lá, segurar. Ah, garoto, vai abrir o caminho pra nós, ó. Hum, interessante. Desperta as coisas lá. Só que, olha, tá muito pesado, tá, carregando isso aqui. Não pulam muito, não. Vamos lá. O que? Tá muito pesado, cara Não pula muito, não Essas plataformas, ó, se a gente ficar dando esses pulinhos aqui, ela sobe mais rápido Ai, carai Filho de uma égua Tomou na lata Ainda vai se ver comigo Vou pegar Salvando É sempre muito bom Salvar Salvar é importante Opa Essas joiazinhas que a gente pega, né Essas que eu peguei aqui agora Vai aumentando aquela barrinha ali embaixo Pra poder A gente melhorar As especialidades, né Do Ori Salvar aqui de novo Porque nunca é demais Nossa senhora, cara É muita apelação E os pulos dele Estão muito pesados Bora, Ori Consegue Ai Passou Salvou de novo Pronto Comecei a dar mole de novo Devagarzinho A gente chega lá Aê Aê Fica mais pedida Que segue Em tiroteio Nesse negócio Cara Sempre que eu posso Eu salvo Porque É cada cagada Que você consegue Aqui Que Você não salvar Meu irmão Volta lá No iniciozinho Onde você salvou Da última vez Então Sempre que puderem Salvar Apertar esse breguetinho Pra salvar Salve Muito importante Eu Perdi de novo Aqui pra cima Simbora Ah Que legal Essa bolinha Tá acendendo Todas as luzinhas Pra nós Muito bom Tem um item Ali em cima Mas acho que a gente Não pega Ele agora Não Ele tá ali Quietinho De repente A gente volta Aqui Uma outra hora Com outra habilidade Sei lá E pegar Depois Qui Vamos lá. Minha? Nossa, mas eu estou ruim de pulo demais. Meu Jesus. E quando eu chego lá eu caio. Ô meu pai. Está difícil, hein? Vamos embora, bichinhos. Vamos embora. Hum, tem um esquema aqui, porque a gente tem que acionar aquela alavanca ali. É, deixou. Põe ela no chão. Ai, quase. Subindo. Aí, agora a gente mexe aqui. Hum, coisas estão acontecendo. É emocionante. Cara, é lindo demais. É muito lindo. Eu, eu... Eu, eu... Eu, eu... Amém.